Bom, vamos para a terceira parte do vídeo aí então, e eu vou começar falando sobre o segundo tipo de variação. É a variação de mudança de intervalo, tá? O intervalo nessa primeira sequência de dois acordes em relação à tônica, era de tônica segunda e terça. Agora, o que eu vou colocar aqui como exemplo para vocês? A mesma melodia, porém uma terça acima. Como é que vai ficar em termos de intervalo essa melodia? Vai ser terça, quarta e quinta, tá? Nos dois acordes. Como é que vai ficar em termos de nota? O que era Lá vai para o Dó, o que era Si vai para o Ré, o que era Dó vai para o Mi, ok? O que era Ré vai para o Fá, o que era Mi vai para o Sol e o que era Fá vai para o Lá, certo? Então, a gente vai ter qual sequência? Nos primeiros dois acordes, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. E no terceiro e no quarto acorde, a gente vai ter a sequência seguinte. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, ok? Notem que nesse ponto da melodia, a gente já atingiu a extensão de uma oitava, né? Aquilo que eu falei para limitar a melodia, deixar ela compreendida dentro de uma oitava, tá? Então, não vamos seguir subindo a melodia. Vamos começar a descer agora. E como a gente vai fazer para descer agora nessa melodia, a gente já fez toda a escadinha ali, priorizando as notas do acorde e tal, aquela coisa toda, né? A gente vai mudar a direção da melodia, né? Ou seja, o que significa isso? No primeiro, segundo, terceiro e quarto acorde, a melodia estava sempre subindo. Ela poderia estar subindo em segunda, né? Ela poderia estar subindo em terça e depois descendo em segunda e subindo em terça de novo. Descendo em segunda e subindo em terça de novo. Que no final das contas daria uma subida, né? Ou ela poderia subir duas notas e descer uma, subir duas notas e descer uma. O que importa aqui é mudar a direção. Se, por exemplo, tu tem uma melodia que tu sobe duas notas e desce uma, e segue esse padrão, quando tu muda a direção, tu desce duas notas e sobe uma, certo? Essa é a lógica de mudar a direção dos intervalos. Então, como ficaria isso? Seria o seguinte. Entra, então, na sequência do quinto e do sexto acorde e começa naquele lá lá em cima, onde parou a melodia, tá? Vamos continuar com o mesmo ritmo ainda, depois eu explico uma variação rítmica, tá? Qual é que é o ritmo que eu estou me referindo? A primeira nota é longa e a segunda e a terceira são curtas, tá? Então, começa no lá, lá em cima, a oitava, né? O lá mais agudo, começa no lá. E depois, qual o movimento que faz? Sol, Fá, certo? O movimento que tinha feito antes, de subir de segunda em segunda, desce de segunda em segunda agora. Isso é mudar a direção da melodia. Depois, no Ré, a gente faz assim, ó. Começa com o Fá, desce para o Mi e depois desce para o Ré. Por que que eu não segui naquela escadinha, né? Que estava vindo no primeiro, segundo, terceiro e quarto compassos? De sempre subir, 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 nota por nota em grau conjunto. Para priorizar a nota do acorde e colocar a primeira nota do compasso como sendo uma nota do acorde. No quinto compasso, então, começa na nota Lá, tá? Depois, vem Sol e Fá. Se seguisse a escala sempre descendo, a próxima nota no acorde de Ré menor seria Mi. Seria Mi, Ré, Dó a sequência, né? Porém, Mi não faz parte desse acorde, certo? Só o Ré ali seria a nota que faz parte do acorde. Mas, o Fá e o Ré fazem parte do acorde. Quais são as notas que vêm antes, então? Lá, Sol e Fá, certo? Se eu fosse para o Ré, eu teria colocado um salto de terça. Então, a tendência é que viesse um movimento contrário, né? De preferência de segunda. Aí, nesse caso, já que um salto de terça é um salto pequeno. Então, de preferência que viesse um movimento contrário de segunda. Ou seja, ir para o Mi, né? Mas, para seguir descendo a melodia, já que a gente subiu, 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 subiu. Então, eu dei preferência, por começar, a melodia no acorde de Ré menor do sexto compasso com a nota Fá. E daí, sempre descendo, e a gente tem o quê? A gente tem a terça, a segunda e a tônica. A gente tem a terça e a tônica do acorde aí. Só a segunda, né? Que não faz parte do acorde. Bom, para o sétimo e o oitavo compasso dessa melodia, então, eu vou citar o último exemplo de variação aqui que eu tenho para vocês. Que é inverter o ritmo, espelhar o ritmo, né? Qual é o ritmo que vinha até então? Então, a primeira nota longa e as outras duas que restavam eram curtas, né? A primeira nota de dois tempos e a segunda e a terceira nota de um tempo. Que ao todo soma quatro tempos dentro do compasso quaternário e tal. Vocês já entenderam isso muito bem, né? Aí, como é que se dá essa variação, então, de inverter o tempo, né? De espelhar o espelhamento do tempo. A melodia vinha ali, Fá, Mi e Ré, certo? Descendo. Então, vamos utilizar as seguintes notas. Vamos falar primeiro em harmonia. Dó, Ré e Mi. Vamos fazer ela subir agora, tá? Ao invés de fazer com que o Dó seja longo e o Ré e o Mi curto, a gente faz o quê? Com que o Dó e o Ré sejam curto e que o Mi seja longo. Está invertendo o ritmo, entendeu? Depois, segue aí essa escadinha e vai acabar no Lá lá em cima. Vai ficar bonitaço. Aí, a gente vai ter o quê? Fá e o Sol com o ritmo curto e o Lá com o ritmo longo. Recapitulando, então, os quatro tipos de variações aí que eu mostrei para vocês. Depois, a transposição, quando tu pega a melodia original ali do primeiro acorde e transpõe para outro acorde, né? Não transpõe para outra tonalidade, transpõe para outro acorde dentro da tonalidade da música, né? Essa é a primeira variação, então. Depois, a mudança de intervalo. Por exemplo, que é muito comum, né? De fazer a mesma melodia uma terça acima. Depois, mudar a direção. Se a melodia subia, faz com que ela desça. Se a melodia descia, faz com que ela suba, né? E assim vai. E depois, inverter o ritmo, né? Poderia ser, então, nesse caso que eu dei aí, uma nota longa e duas notas curtas. Inverte o ritmo. Fica, então, duas notas curtas e uma nota longa. São esses quatro tipos de variações, então. E eu tinha o objetivo de demonstrar aqui para vocês. Para ajudar vocês a compreender como se constrói uma melodia. E dar alguns exemplos básicos, assim. Eu quis explicar tudo bem do básico, assim. E dar exemplos simples, né? Para que todos vocês possam entender, assim, né? Que seja uma coisa acessível aí. E que vocês possam utilizar esses princípios de maneira tranquila, assim. E construir melodias aí dentro de qualquer progressão, dentro de qualquer tonalidade. E aí 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 E aí